Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Página Praia Grande, região. Hoje eu tô aqui na Praça Duque de Caxias, aqui no Forte, na Praia Grande. E uma coisa que eu tenho notado aqui, que tá acontecendo, infelizmente, é que a corrosão já tá acabando com as obras aqui da Praça Duque de Caxias, tá vendo? Tem muita parte que já tá saindo a pintura, já, né? E, infelizmente, eu não sei se é um problema da tinta ou algum problema do material que foi usado, né? Claro que o ambiente marinho também atrapalha muito, né? Aí acaba acontecendo isso com as obras. E, olha só, aqui do boi também tem bastante corrosão, né? A gente pode observar pelo desenho do boi mesmo, que algumas partes da tinta já tá saindo, já. O que é muito ruim, né? Porque acaba ficando um negócio muito feio, né? Ali, olha só como é que tá esse pescador aqui, ó. Nessa obra, mal dá pra ver o pescador direito, tá vendo? Fica muito feio. Eu não sei se foi a disposição das peças. Eu acho que daqui a pouco vai ter que fazer uma nova pintura. E quando fizer essa pintura tem que fazer alguma coisa em relação a isso, né? É claro que aqui o ambiente marinho não é muito favorável, principalmente por conta do vento, da chuva e do sal mesmo que vem do vento do mar. Olha só como é que tá isso daqui também, ó. E se for contar mesmo, tem menos de sete meses, né? Essa inauguração. Sete? Isso, é porque foi dia 19 de janeiro de 2018 que inaugurou, né? Nós estamos em... Hoje é cinco, né? Cinco ou quatro de agosto. É, tem pouco mais de sete meses e já tá bem acabadinho, né? Tá bem, como posso dizer, bem deteriorado mesmo. E é isso aqui. Hoje tá chovendo, não tá um dia muito legal nesse domingo pra vir pra praia, mas sempre tem um pouco de gente, né? Sempre tem algumas pessoas que vêm. Hoje teve evento aqui na cidade, teve o 21k da Praia Grande. Por isso que tá cheio de guarda municipal, né? Com seus jipinhos, tem um ali. Tem outros dois que também estão ali, também sempre fazendo rondo aqui. Aí fica um pouquinho mais seguro de fazer vídeo, de mostrar a cidade, né? Pelo menos nessa parte aqui, eles sempre estão passando. Existem algumas reclamações que esses jipinhos só passam aqui no Forte, no Boqueirão e em alguns lugares eles acabam não passando, né? Mas é isso aí. Um bom dia a todos. Quem gostou, curta, compartilha e comenta. Que ajuda muito a nossa página a crescer, a ficar maior, a ficar melhor. E hoje eu tô praticamente sozinho aqui porque começou a chover agora, né? Fica muito bonito o reflexo aqui. Eu vou tirar até algumas fotos aqui porque é difícil, né? Eu vim aqui ainda mais de domingo e chovendo a gente tem que aproveitar também as oportunidades. E é isso. Tchau, tchau. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.